Aqui ó, tela cheia porra. Galera, preste atenção agora, eu vou sortear o novo kit da Overclock. Se você quer mais foco, mais concentração, mais disposição no seu dia a dia, mais testes de reação e mais reflexo, é agora. Seis Mundiais, cinco Panamericanos, novecentos e sessenta e sete campeonatos no interior. Doce de Master, três Soletranos, duas bolinhas de gude, dois campeonatos de Tazou. E vamo, é agora, cupom FNX na Overclock. Vou sortear dez kit da Overclock pra você. Temos sabor tutifúno, uva, abacaxi com hortelã, pique limonete, melancia e vamo que vamo. É, cupom FNX. Que combo foi esse meu velho? Esqueça, esqueça como é que é porra, cadê? O feirão é uma das maiores comunidades do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já! É totalmente gratuito! Tchau!